Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Lembrando a vocês, código 2FRIEND ativo aí, cara. Brindizão ativo, bônus de 40%, você ganha em dobro aqui. Esse mês aí tem uns brindes especiais aí pra quem deposita várias vezes. Mano, é o seguinte, tô enviando trades aqui, mano. Ó, aviso aí, tem um pessoal com trade ban aí, cara. Exemplo aqui do Leo Zera, tô enviando aqui. Hoje são os brindes mais de 10 dólares que eu tô enviando. Vários brindes, amanhã são os de 1 dólar e eu tô separando assim pra ficar um pouco mais fácil, cara. Praticamente aí tem umas 80 trades pra enviar. Eu acho que até depois de amanhã fica 100% em dia os formulários, beleza? Tinha nada atrás aí por causa de um probleminha que eu tinha tido no Steam Guard, porém, tá aí, tamo aí colocando em dia novamente. E eu já vou começar a comprar a nova remessa, pessoal. Vou aceitar aqui, ó. Como vocês veem aqui, vou aceitar aqui, peraí. Deixa eu aceitar aqui no celular, enquanto isso, tô falando com vocês. Gosto de aceitar ao vivo, como vocês sabem. Sempre aí fazer tudo ao vivo aí com vocês. Eu enviei agora, quando agora não completei as 30, tá? Porque eu tinha que gravar esse vídeo, já tá ficando tarde, 10 horas já. Eu mandei aqui mais ou menos, foi 15, pouquinho mais de 15, 13, é que o pessoal já aceitou algumas. E assim que o pessoal terminar de aceitar, já vou mandar mais 30 hoje ainda, beleza? Então fica de olho nas suas 3 e se você não recebeu ainda, você vai tá recebendo. Lembrando também, tá tendo doação de código de 1 dólar no Discord todo dia. Vou tá mostrando pra vocês aí, beleza? Todo dia são 20 boletos de 1 dólar no Discord pra vocês, de 20 a 15 boletos. Tem o formulário também lá, o formulário também tá sendo pago, beleza? Então, mano, corre lá, utiliza, faz o formulário, faz o boleto, pra você tá ganhando um dólinho aí totalmente de graça. Beleza? Não sei se é o GONET com o Código de Chufrante. Lembrando que é 1 por conta, se tiver 2 contas, sim, você pode ganhar 2 vezes. E no Discord você pode ganhar quantas vezes você conseguir, tipo assim, se você mandar 1 todo dia, 1 boleto aí, e você ficar entre os 20, todo dia você vai ganhar. Tem dia que tá sobrando, pessoal, nem tá dando 20 gente que tá mandando boleto ali, só pra vocês terem uma ideia. Aceitei tudo aqui, pessoal, vamos ver aqui, ó. Propostas enviadas, o pessoal tá aceitando, 39 já aceita. Alguma outra deve tá dado erro, igual sempre. Vamos ver... não, por enquanto nenhum erro. Milagre. Hoje o pessoal tá aceitando tudo, ó. E vamos continuar enviando, né? Hoje, ontem, né? Vamos continuar enviando aí, cara. É... São exatamente... 83 trades que faltam, beleza? Pra deixar em dia. Eu fiquei com exatamente com 3 dias, 3 de banho, então enviei 17, 5... É, faltam mais ou menos 63, pessoal. Vai uma de 30 hoje, uma de 30 amanhã, a gente já completa. E pode continuar utilizando aí. Eu vou comprando mais brindes sem limite, pessoal. Eu volto todo mês aí sem limite os brindes, beleza? Mano, é o seguinte. Tenho aqui 5 mil pontos e 5 mil coins. Vamos abrir aqui, mano. Ó, caixinha do Fallen. Sem muita enroleira. Sim, caixinha do Fallen. Bora lá. 3.500. Vai dar pra abrir mais duas ainda. Vamos ver o que vem pra gente aqui. Ah, mano. Caixinha do Fallen, mano. Já foi muito boa, mas... 600. É... Mano, é... É chorar, mano. Porque 5 mil bonus points é muito bonus points. Demora muito pra você pegar isso daí, velho. Vamos ver... Podia ter ficado na faca. Mano, eu vou reclamar uma Cimove, mano. Vale aqui 50 dólares. Mais ou menos, é. 55 dólares. Tá. 5 mil points, cara. 5 mil points. Vamos abrir aqui percanaive, manos. Mano, 5 hipercanaive. Bora lá, pessoal. 5 hipercanaive de uma vez. Essa caixa aqui eu só tenho sorte quando abre de uma. Vamos ver de 5 se ela deu uma sorte pra gente. Nossa senhora, mano. Nossa senhora, horrível. 722. Nossa senhora, pessoal. Deu muito ruim, cara. Mais 3. Deu muito ruim. Que isso, cara. Quando abre de 1 sempre dá bom essa caixa pra mim. De 5 deu muito ruim. Nossa senhora. Cara, como ripar na hipercanaive em 2 minutos. Que isso, cara. Ó. Se já tinha que sair. Ficou perto. Não foi profit. Cara, que prejuízo que a gente tomou. Mano do céu. A gente tomou muito prejuízo, guys. Tava com 5 mil. Tava com metade contando os bonus points. Não, velho. Mano, vamos aí. Ó. O último vídeo eu repei. Tive azar pra caramba. Os dois penúltiplos vídeos eu profitei muito. Tive muita sorte. Hoje eu tô tendo azar. Um dia sim, um dia não. Vamos ver. Mano, eu tô confiando que essa daqui vai dar bom, mano. Vai mais 4, velho. Bora lá, pessoal. Mano. Uma marble fade, mano. Não é possível que essa caixa vai dar 100% ruim, cara. Uma autotronic aqui, velho. Cara. Prejuízo. 1.300. Gastamos 1.200. Nossa. É, mano. Azar. Saulo, velho. 5, Saulo. Bora lá. 5 caixinhas do Saulo. O que vem agora? Leonor. 194. Mais 5. Que isso, cara. Que zica, mano, que eu tô hoje, cara. Nossa, pessoal. Que azar, mano. Hoje a gente foi zicado, hein, mano. Hoje a gente foi zicado. Assim, móvel, só que não é profite, não, cara. 419. Meu Deus do céu. Que zica que a gente teve aqui, mano. Acontece. Tem dia que você profita muito e tem dia que você ripa. Hoje foi o dia que a gente ripou. E ripou muito, cara. Mano, vamos tentar recuperar no contrato aqui, mano. É o jeito. É o jeito. 600 no contrato. Pode vir 2.400. Vem a 1.800 aí pra gente. 408. Mano. Pessoal, hoje foi o dia do hippie, cara. Mas, nossa, hippie, ó. Hippiei no estralo, cara. Tá bom que eu abri que nem louco, né? O certo é abrir de pouquinho. Poucas caixas. Abri um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mano, vamos fazer o seguinte, vai. 4 FKS, moto rápido. Nada, nada bom. 2 Nada. 1 Meu amigo do céu, cara. O que que é isso, cara? Hoje foi o dia do hippie. Hoje foi o dia do hippie. Simplesmente. Simplesmente foi o dia do hippie. Vamos ver. Podia ficar, podia ficar, podia ficar. Não ficou. Bem. É. Guys. Não sei nem o que dizer, acontece. Velho do céu. O que eu profitei nos dois dias anteriores aí que eu peguei a alpezinha mais a faca, eu hippiei hoje. Cara do céu, foi muito rápido. Tá bom. Eu abri que nem louco, abri umas caixas muito caras, tipo percar a knife, velho. Sem dúvida, meu hippie foi aqui, ó. Não compensa abrir essa caixa, eu falo pra vocês. De vez em quando eu profito abrindo de uma em uma, não compensa. Mano, você tem bastante saldo. Você tem pouco saldo, abre com calma, abre várias caixas. Você abre de várias, poucas em poucas caixas. Mano, é impossível você sair no prejuízo. Quase impossível você sair no prejuízo com por causa do bônus que é muito grande, que é 40%, cara. Não há, não cai na besteira de abrir caixa muito cara. Abre, mesmo você tendo muito saldo, abre caixa mais barata, cara. É sempre o Profit. Aí você pega, troca tudo pra uma skin que você quer. Porque, mano, abrir caixa muito cara, mano, nossa, mano, tá dando muito ruim ultimamente. É caixa barata, abre caixa barata, bastante caixa barata. É isso, guys. O que acontece? Próximo vídeo a gente tenta recuperar aí. É isso. Valeu, falou, fui!